Bom dia, bom dia o pessoal do YouTube José Caverna Pera Preciosa Levando mais um vídeo Daqui Tem um pé de matito Um pé de matito até Bom, o jogo Desse local Nesse morro Todo este material aqui que você está vendo Caso que vocês gostou Faça seu comentário E ajuda aí José Caverna Pera Preciosa E o amigo Eudes Arranjando um material Quebrando aí E bora aqui mais Aqui para frente Mostrar aqui As formações Você vê aqui embaixo Já é outro tipo de rocha Puxando aqui A Micovita Que a Micovita No tempo Da Turmalina Não bateu com o filho não Pessoal É Turmalina aqui Não é a Micovita não Pensei que era a Micovita É Turmalina Está vendo Cravado na rocha E esse local aqui Propiço Para Embaixo do Lítio Ou Eudes Quebra uma pedra aí Para mim Falar aqui Que se não O vídeo fica grande mais Aqui Em cima Cristalizado Bastante Aqui Uma rocha Que também Essa aqui É a parte Que já Dá broco Olha o tamanho Ela é intacta Não tem Dividição Essa aqui Já faz broco Fazer mesa Está vendo O tamanho da rocha Eu chamo aqui Desse material Tabacão Aqui Ela deu uma dividição Aqui Mas aqui Já Você vê Que é Dá para tirar o material Esse outro aqui Dá para tirar o material Fazer rocha Tem pessoas também Que correm atrás De um material desse E embaixo Nós não podemos dizer A profundidade Já vem Pode olhar Que tem outra dividição Ali Descendo Tem aquela outra Mais na frente E Caso Fazer O análise Material Né Pode estar Cravado Aí E você Vai quebrar A pedra Não Eu disse Estou precisando Qualquer um Trazer Para mostrar O teor Do material É O Aqui Está vendo Pessoal O O Fel de espato Rosa Fel de espato Branco Né E aí Estou precisando Da turma Ali Quebrar Ali Para poder Mostrar O detalhe Do material Para vocês E O Eu já entende O Eu já entende Pega a marreta Aí Eu disse Que você já Entende mais um pouco A copa Que vai quebrar E aqui Aqui você vê Olha Tudo O Fé de espato Rosa Rosa Do material E aí E aí O que Mostra O detalhe Aqui Esse material Aqui É Ou eu dizer Eu quero um pedaço Desse material Aqui Dessa rocha Aqui Ó Carreta Que a formação Dela Está misturado Já está Conversado Inclusive Foi ele Que trouxe Aqui O serrote O serrote Dele Aqui Dá até trabalho Do animal Até comer Porque de tanta pedra Aqui foi uma parte Que ele ganhou De herança E jogaram ele Em cima do serrote Mas depois Que está Esse negócio O povo Correndo de pedra Diz que O azar Pode vir Por sorte Que material Tem aqui Para trabalhar Um bocado de ano Deixa eu ver Aqui Olha o pessoal De fazer análise Exatamente Puxando Para abrir Bonita A clivação dela Está vendo É isso aí Bati o olho Agora tu me quebra mais Vai quebrando mais Tira outro pedaço Dessa de cá Outra ali Que é aqui As formações Agora Caso aqui Nós temos que fazer O análise dela A clivagem Tem um belirinho Verde Não sei se vocês Estão vendo Está vendo ali E vamos Deixa eu ver A outra parte Ali Aqui já Puxando Para o Féu de espato Essa aqui Féu de espato Agora Essa outra Tem uma Aparença Assim Essa aí É A cliva da brigonita O jeito da clivagem O jeito que ela Quebrou É para A brigonita Certo E vocês aí Que vem acompanhando Gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos Um abraço Que Deus abençoe Fui Tchau Tchau Tchau